e é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui é o canal foi de fifa hoje pessoal dia 18 do 9 2022 vamos aí receber a premiação aqui do esquadros lembrando aí que a premiação de quadro é liberado todos os domingos né a partir das 8 horas aí da manhã tá quem jogou tem premiação para recuperar receber os domingos aí as oito horas tá então vamos lá já peça aí gente se inscreve aí nos ajuda aqui a crescer que o canal foi de fifa né então vamos lá receber a premiação aqui do esquadro tá vamos entrando aí aqui a gente deixou aí mais ou menos 50 mil pontos né que é o que você consegue se manter no elite 1 então fechamos a elite 1 é a semana premiação aí ela é dois pacotes jogadores lá do 10 mil moedas e um jogador de um pacote aí com um jogador 91 ou mais aí de overall da totes da simples vai liga outra o liga segunda lembrando que a cartinha que vai vir aí ela é da champions tá aí você que vai continuar jogando ainda espada ela libera novamente mais 40 partida né você jogar e durante a semana e você jogando você tem aí pessoal é você vai vai ter aí no domingo que vem a premiação tá quem jogar aí então vamos lá pessoal receber aí a premiação né dos quadros dela aqui vamos aqui na loja a gente tem uns três pacotes né lembrando que os dois pacotes é raro são negociável o pote não aí lembrando que essa caixinha do pote ela é da champion tá é assim que você vai liga para quem não sabe seria a premia league e uma série a essa é que a série a time né é bom desliga lá liga ou pode vir aí outras liga em segunda lembrando que é não negociável esse esse jogador vamos começar pelos pacotes que são negociados pacote de jogador raro aí né com 12 vamos lá vamos lá primeiro aí estamos o primeiro bom ver quem vai vir aí o primeiro e veio uma a uefa champion league veio a caixinha do renato sanches né essa altura já não que já tem a carta especial dele então não era relevante então para fim de esse aqui foi isso aqui para quem fez quem já tá com outra caixinha então não é não é não é muito bom mas tá bom mas dá para a gente utilizar em algum dmi né outras cartinha de jogador raro ali né que aqui é negociável então a gente manda lá para venda uma então para o próximo né vamos abrir então próximo aí mais um pacote raro o pacote jogador raro vamos lá é telinha né uruguai zagueiro de hoje menos aí 84 de overall para início de fifa aí seria bom hein e aí mais algumas cartinhas raras aqui também que a gente pode utilizar aí ou montar alguma coisa legal de mim né embora já tá no fim da gente então esse aqui a gente manda lá para venda lá e agora sim vamos abrir aí o pacote aí é de da do jogador raro é do do toques né vamos lá e tem foi vamos lá essa foi a premiação lembrando que são 40 partidas né vem francês meio campista veio o bem 11 né 91 de overall aí da futchampions mas um francês aí né achando bem 11 a gente é bem bugada né foi bastante bugada aí mas é isso então aí finalizando aí né é mais uma cartinha da toques né pelo menos vem liga secundária né qual parte boa que não teve eu agradeço muito gente deixa o like aí se inscreve aí nos ajuda aqui a crescer que o canal foi de fifa tá já peça aí bom então aí ver a caixinha do game 11 né vamos ver aí a gente não tem ela ainda bem que não temos né então vamos guardar aí é isso pessoal então jogamos aí as 40 a partida né deixa eu ver se teve alguma mudança no esquadro velho para as próximas semanas embora já dia 27 aí já começa o fifa 20 e vinte o viva 23 né o quadro velho se teve alguma alteração aqui mas eu acho que provavelmente não né dá uma olhada e para quem jogar ficar no elite um chove se muda alguma coisa é vai ser a mesma premiação né 10 mil moedas um pacote todos é 91 mais eu dois pacotes aí de jogador raro lembrando aí é lembrando pessoal que tem que ficar aí pelo menos playstation aqui pessoal deixa mais ou menos 45 a 50 mil pontos aí tá já mantém aí no elite um e esse é isso é um time aí só as 40 a partida e mais uma extra aqui também que ele te dá então pontuação boa esse extra aqui tá mesmo você ficar jogando aí no profissional você já ganha mil e mil e setecentos pontos aí então tava sendo bastante bacana aí tá esse é o time que você vai jogar mas é tranquilo de boa só profissional mostrar também o meu time aqui né o time que eu a gente tava jogando a wl aí tá utilizei esse time aqui e aí teve aqui o valves que a gente mandou em dme mas aí já tinha outra caixinha dele né e aí ficou repetida aqui desse eu mas esse time que eu normalmente utilizo aí às vezes para fazer os é desafio né e a gente utiliza bastante esse time aí tá gente então é isso e aqui também tem o ribe ri também né e alguns jogadores que acabam fazendo dme aí veio só a gente melhoria vem bastante e coisa repetida né e tem também o ginola também né então e trazer o álice de volta ali e bora não ter usado o álice o bastante né porque tem falhado muito né essa competição achei que deixou no final no começo defendia bem depois começou a falhar bastante eu mudei por pouco por enquanto tá aí parece que ele manteve né e também bugado defender alguma alguns alguns chutes que o álice não consegue defender né então e é isso a gente tem aqui o pelé né temos aí o ronaldo aí que a gente fez o dme temos aqui o neymar também júnior né que a gente fez fizemos dme tem aquela caixa do pericic também bacana né é que a gente fez o dme também acabou pano né de 96 foi para 98 então esse é o nosso time também que a gente tem utilizado tá aí tem outros jogadores também de haverá isso mais alto aqui também né tem um gol com de também que a gente fizeram dme tem aquele bem era né também enfim tem bastante bastante jogadores aí pessoal pessoal muito obrigado deixa o like para fortalecer o canal estamos juntos Deus abençoe a cada um de vocês um excelente domingo e a todos